Muita gente conhece o CS por conta do jogo CS 1.6, o famoso jogo das La House. E eu não discordo de muitas pessoas, que foi um dos jogos mais intuitivos e mais conjunto da comunidade. Muitas pessoas falam que ele foi um dos melhores jogos da época. E eu também concordo, porque foi um jogo que revolucionou o cenário de FPS até os dias de hoje. Depois de algumas pesquisas, eu vi que não tem vídeos no YouTube ensinando da forma certa de você jogar CS 1.6. Então, claramente, o canal aqui de CS vai te explicar da melhor maneira, sem enrolação. Eu sempre peço pra vocês se inscreverem, porque toda vez que eu não peço, a taxa de inscrição é muito baixa, mano. E a galera de CS hoje em dia é muito difícil de crescer no YouTube, porque o YouTube limita, tira inscrições de quem faz vídeo de conteúdo de CS, tira as notificações, é muito limitado. Então, por isso que a gente tem que pedir, tá, rapaziada? Se inscreve aí pra fortalecer o DNI, vou ficar muito feliz com vocês, certo? Então, vem pra mim o monitor aqui, que eu vou te explicar. Pra você jogar CS de graça, sem pagar, sem nada, etc. Mano, tem um jeito, vem comigo aqui. Você vai vir fazer do mesmo jeito que eu tô fazendo, tá, galera? Você não vai clicar aqui, ó, em pesquisar no Google ou digite uma URL. Você vai vir aqui na barra de pesquisa aqui em cima. Vai colocar aqui, ó, play-cs.com. Pode dar um espaço, você pode vir. Vai logar. Lembrando, você pode jogar o CS de qualquer lugar que você estiver, rapaziada. Essa é a realidade. Bom, o que vocês precisam fazer aqui agora? Chegou nessa página aqui, toda perdida. O ideal é que você possa salvar ela na estrelinha aqui, pra sempre quando você for jogar, você ter ela adicionada e é só clicar pra entrar. A partir disso, rapaziada, a gente pode estar vendo aqui, ó, tem aqui, ó, país. Você clica aqui, seleciona qual país que você quer. Mas o ideal, se você for brasileiro, você clica aqui, ó, no Brasil, certo? E depois, você clica em Save, pra aplicar os filtros que você quer do CS. Também aqui embaixo, você pode escolher o que que você quer. Se você quer um Bomb Defuse, se você quer um Roster Recuse, TWP Snack, Knife, tudo que vocês quiserem aqui, vocês podem ver. E também aqui tem o nome dos mapas, o que que, o jogo e qual que é o modo que tem aqui atualmente. Como vocês podem ver, tem bastante pessoas jogando. Eu vou tentar entrar no servidor um pouco mais tranquilo. Deixa eu ver aqui, ó, Soft America Brasil, aí, ganso. Eu vou entrar na D2 aqui, ó, tranquilinho, na D2 aqui, ó, tchim. Você clica em Conectar, tá, rapaziada? Ó, automaticamente, se dentro desses 5 segundos você será selecionado, você só espera, tá, rapaziada? Vai carregar, vai fazer os downloads de algumas coisas aqui. Como vocês podem ver, mano, aqui tem algumas informações de controles que vocês possam ter. Não tem muita dificuldade, não, tá, rapaziada? Só simplesmente vocês vão baixar aqui o jogo aqui e dar uma estudada nos comandos. Se você souber, já tá ok. Mas tem muita, muitos comandinhos aqui que quem tá iniciando agora... Lembrando também que é um jogo super leve, tá, rapaziada? Como vocês podem ver, a gente vai jogar no navegador. Então, você já pode esperar o que disso aí? Que é um jogo bem leve. Pra tá rodando no navegador, você já pode ver que é um jogo leve, né, mano? E tem uma coisa, rapaziada, tem um... Quando você aperta o ESC, o mouse aparece. Quando você aperta o negócio de novo, ó, pra clicar dentro do negócio, aí ele já some o cursor. Hum, 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 hum. Ah! Ah! Oh, no! 2, 3. Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear. Huh? Oh, what? Oh, thanks, man! I owe you a... 1. Tenha divertido esperando o próximo, perigo! Key drop into the new game with new skins. Tem como você comprar também. Tá bom, você aperta o B, Shotgun, Hand, Rifle. Vou pegar o Rifle aqui e esse aqui. Acho que eu não tenho dinheiro, mano. Mas, ó, bem tranquilo, três. Três pra gente puxar. Ah, eu larguei. O cara me matou antes, né? O cara me matou aqui. Mas como vocês podem ver, mano, dá pra você puxar a faca, dá pra você puxar o negócio. O jogo é bem tranquilo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu acho que isso aqui é um casual, tá? Mas, ó, tamo no mapa antigo da D2, rapaziada. Bem tranquilinho, tá? Funcionou tudo certinho. Tem um jogador ali. Vamos ver se vai dar tudo certo. Vou jogar mais uma play aqui. Pra ver se tá funcionando. Eu não consegui ter entendimento ainda, não. Você também, galera, se você quiser, você tem a opção de comprar o jogo dentro da própria Steam. Isso aqui é só um modo que eu tô tentando passar pra vocês mais fácil pra vocês estarem jogando o jogo. E sem precisar de muito peso, tá bom? Não compra. O B, ó, é isso, né, rapaziada. Não compra o negócio. Bom, foi explicado como que vocês jogam, tá, rapaziada? Eu não sei jogar muito, porque eu não vim da época do CS 1.6. Essa é a realidade. Se eu falar que vim é mentira. Eu não tô conseguindo comprar os itens aqui. Não sei por quê. Não sei se é bug. Não sei o que que é, tá? Eu não tô conseguindo comprar, mano. Não sei o que que tá acontecendo, velho. Olha lá, não dá, ó. Tô apertando as teclas, mas não tá. Galera, agora que eu entendi, pra você ter acesso a comprar armas, pra você ter acesso aos caches, tudo, rank, etc. Você precisa se registrar dentro do site, tá? Não esqueça disso, rapaziada. Então, pra isso, o que que você faz, ó? Você pode desconectar. O ideal, galera, é que você registre, tá? Autorização. Deixa eu ver. Acho que é isso aqui, ó. Você clica aqui em Autorização. E você vai colocar o seu e-mail e clicar em Continuos. Você vai registrar, basicamente, aqui dentro do playcs.com. Vai entrar no seu e-mail e confirmar o seu e-mail. Depois do registro, aí sim você pode vir jogar mais tranquilamente, tá, rapaziada? Comprar os negócios, etc. Mas antes de você jogar, só entrei no mapa pra vocês terem uma noção que dá pra entrar tudo certinho. E depois vocês só simplesmente podem jogar, comprar, fazer do jeito que você quiser. Pode escolher também o que que você quer jogar. Se você quer jogar um lobby, se você quer jogar um training, o FFA, Bomb Defuse. Você escolhe o que que você quer e simplesmente joga, tá bom, rapaziada? E é isso, tamo junto. Se inscreve aí, rapaziada. Não esquece de se inscrever, não.